Pessoal, vou fazer uma aqui, escolhi, minha mãe mandou, página 37, vou pegar o 1. Vou fazer de exemplo para te estimular a fazer a página 32 e 33. O estudante de física, desejando medir o coeficiente de datação volumétrico de uma substância líquida, preenche completamente o recipiente de 400 centímetros cúbicos de volume interno com a referida substância. O conjunto encontra-se inicialmente a temperatura de equilíbrio de 10 graus Celsius e é aquecido até uma temperatura de equilíbrio T2 igual a 90 graus Celsius. Já sem a temperatura 1 e sem a temperatura 2, se tu quiser agilizar a tua vida, tu já calcula o ΔT. Também já sei que o volume inicial do recipiente é 400 centímetros cúbicos. E também sei que o volume inicial de líquido, já que ele preencheu, né? Volume inicial do líquido, 400 centímetros cúbicos. O coeficiente de datação volumétrica do recipiente é alfa... Opa, peraí. O coeficiente de datação volumétrica. Putz, que sacanagem, ele já deu o gama, hein? Ele chamou de alfa, mas a gente está chamando de gama isso aqui nos nossos estudos. Se não, o cara vai lá e multiplica o alfa por 3 para achar o gama, né? Perigo isso aí. Tu vê, né? Como não dá para decorar as letras. Tem que entender a física por trás da brincadeira. Sabendo que houve um transbordamento de 20 centímetros cúbicos, isso é a dilatação aparente. É isso que é perigoso. O coeficiente de datação da substância líquida é de... Ele quer saber o gama da substância líquida. Ele deu o gama do recipiente. Aí ele deu várias possibilidades lá. Me ajudem, galerinha. Como é que a gente sai dessa enrascada? Para ajudar vocês, eu vou colocar aqui o formulário que a gente tem dessa parte. O delta V é V0 vezes gama vezes delta T. A dilatação aparente é igual à dilatação do líquido menos a dilatação do recipiente. Tem até outra, né? Gama aparente é igual ao gama do líquido menos o gama do recipiente. Por que vocês me ajudam? Essa aí é a questãozinha que eu tiro. Vem que eu volto na prova. Melhor assim na prova. Não sei, pessoal. Então arrisca. Minha mãe mandou. Eu vou fazer a primeira. Tem que fazer, entendeu, cara? Pessoal, não pode ficar travadão, parado. Outra, né? Dilatação do asdrúbul. Volume do asdrúbul. Gama do asdrúbul. Qual é a temperatura do asdrúbul? Jezebel. Jezebel, Jezebel, Jezebel. Faz sentido? Tá entendendo o que eu quero dizer, cara? É o mínimo do mínimo, né? Saber que tá instalando pra alguém usar as coisas desse alguém. Eu tenho dois caras. O líquido e o recipiente, não é? Então ou eu faço essa conta pro líquido ou eu faço essa conta pro recipiente. Fazer o quê, né? E o do recipiente eu tenho tudo, não tenho? Oi, então peraí. O delta V do recipiente é 400 centímetros cúbicos. Gama do recipiente. 4 vezes 10 na menos 5. Variação, temperatura. 80. Ou já vou poder calcular o delta V do recipiente. 4 vezes 4, ou 4 vezes 8, 32. 32 vezes 4. 128. 1, 2, 3, 0. Obrigado, amigo. 1, 2, 3, 0. Vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, descobri que o recipiente dilatou 1,28 centímetros cúbicos. Podemos. Um passo importante já. Falta pouco, velho. Vai num quadro aí. Só tu me guiar. Se nós não temos o aparente, nós já não temos o do recipiente, dá para calcular a variação do líquido. Delta V aparente é o delta V do líquido menos o do recipiente. Como o aparente ele falou, transbordou 20, o do líquido eu quero descobrir e o do recipiente foi, menos passa, 21,28 é a dilatação do líquido. E já que a dilatação do líquido é 21,28, eu posso substituir aqui, 21,28. Qual era o V zero? Não era 400? Gama do líquido vezes, e a temperatura? 80 graus a variação, obrigado. 21,28 sobre 4 vezes 8, 32, 1,2,3 zeros. 1,2,3 zeros. Putz! Olha a divisão, cara. Que saco a divisão, ó. 21,28 dividido por 32 mil. Olha por que eu sempre peguei no teu pé. Não era filha da putice do Otávio, porque vai aparecer no vestibular, cara. Vai aparecer. E a tua carreira vai ser pior se tu não souber fazer isso, infelizmente. Por mais cruel que pareça. Obrigado. Fala, lascaça. É música para os meus ouvintes. Não dá. Não dá pra dividir. Então eu vou botar um zero, né? Zero vírgula vai zero, não é isso? Vamos chegar pra cá, ó. 21,28 abaixo pelo zero. Não dá, não dá. Zero. Mas não dá. Não dá. Zero. Ah, mas não dá. Zero. Vai zero. Deixa eu ver. Nós estamos com 3 milhões e 200 mil. Eu já tô com... Ô, 21 milhões dá pra dividir, né? Concorda comigo? Então foi zero vírgula, eu paguei um zero. Zero, eu paguei um zero. Zero, eu paguei um zero. Tava com 2 milhões, não dá pra dividir ainda. Agora dá pra dividir. Tô com 21 milhões. Vou dividir pra 3 milhões. 7, né? Se estourar, eu volto atrás. Vai estourar, né? Então 6. Zero, 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 zero. Concordam? 6 vezes zero. Zero. 6 vezes 2. 12 vai 1. 18 mais 1. 19. Certo? Zero, zero, zero. Que saco? Zero. Oito. Zero. Concorda? 2, né? E acertamos, ó. Sobrou 2 milhões, né? Acertamos, então. Abaixa. Um zero. Vai dar 6 de novo. Concorda comigo? Vai dar 6 de novo. Aí eu já sei que vai dar 19 milhões e 200 mil. Eu não quero mais. Eu tô de saco cheio. Tô tudo já na televisão. Um, dois, três, quatro. 6,6 vezes 10. Na menos 4 graus Celsius, na menos 1. Tinha alguma alternativa com isso aí próximo? Ou vai dizer que tinha uma casa a mais após o aberto? Pois é, Ab é 6,2, né? Então, se o cara é do mal, ele bota 6,61. 6,62, 6,63. Pode ter que obrigar a fazer a divisão com mais uma casa. Concorda comigo? Mas tu vê, o cara não dava. Mas tu faz com uma casa só, né? Se tu para aqui, né? Tu ainda tem que ir além, né? Tem que puxar a segunda casa ainda. Tu vê que safadinha essa questão. É o pior que pode aparecer em nossas vidas. Pô, tenho certeza. A tua tarefa tá bem aquém disso. Muito bem. Temos cinco minutos, não temos? Não é? Cinco minutinhos? É até que horas que começa a aula? Quatro e cinco. Quatro e cinco, né? Usa esses cinco minutos pra tu dar uma lida, pelo menos, nas tarefas de física e matemática. Se tu achar que tem alguma aí que tu não vai conseguir, tu já me chama e te dou uma força. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos. É o mínimo. Vamos.